Mais aqui, o Manel diz assim, Pedro, nos semicondutores não tens a ASML, não tenho ainda no meu portfólio, mas é uma das beledades que está aqui na lista de empresas que está em observação. Olha aqui, a ASML é que produz os equipamentos para a produção dos semicondutores. O valor intrínseco atual da ASML é 776, ela está 27.3% abaixo do valor intrínseco, como eu sou forreta! E o Luís diz, só compro quando está mais de 40% abaixo do valor intrínseco, só vou comprar se ela vier aos 451. Ah, 450, 449, está bem? E se não vier, não interessa. Tenho outras beledades, no meu harém não há problema nenhum. Este menu que eu tenho aqui, este Excel que eu tenho aqui, tens que o assumir como se fosse um menu num restaurante de luxo. Tens ali a emenda e depois tu decides o que é que queres comer. Não tens dinheiro infindável, não tens forma de comer tudo o que está no menu. Está bem? Aqui é a mesma coisa. Não tens dinheiro infindável, não consegues investir nisto tudo. Não consegues ir reforçando-se se elas forem caindo. Por isso, assume que isto é um menu num restaurante de luxo e decido que iguarias é que queres provar. Está bem?